Tem uma pessoa que você conheceu no mês passado, que Deus está te dizendo, você sabe quais são as intenções dele ao teu lado? Escuta isso daqui, eu vou repetir para ficar claro, porque Deus não é Deus de confusão. Uma pessoa que você conheceu tem 30 dias, você conheceu ela por um aplicativo, e Deus está dizendo, você sabe quais são as intenções dela realmente ao teu lado? E o que Deus pensa a respeito dela? Tu pediu um sinal a Deus, né mulher, por esses dias, e esse vídeo, essa revelação é o sinal de Deus, escuta pelo amor de Deus, é de arrepiar o corpo todo, fica aqui comigo porque eu tenho um mistério de Deus para te entregar sobre essa pessoa, sobre esse homem, o que esse homem quer com você de verdade, escuta com atenção. Antes de qualquer coisa, digita teu nome nos comentários que eu vou orar por você, eu vou orar pela tua casa e pela tua família, me siga para revelações de Deus todos os dias e me fortaleça dando o coração mesmo para impulsionar. Não faz muito tempo que esse homem se aproximou de você, só que você precisa saber alguns pontos que ele ainda não te contou. Escuta, primeiro, Deus está te dizendo, sabe qual que é a real intenção dele ao teu lado? Tu pediu um sinal a Deus, Deus não vai te deixar confundida não, tá mulher? Deus não vai te deixar desamparada não, você está cansada de ser ousada, você está cansada de ser objeto na mão de marmães que não te valorizou, e Deus está dizendo para mim que sim, você está muito instável emocionalmente, veio de relacionamentos traumatizados, relacionamentos que não deram certo, e eu te digo mais, esse novo relacionamento não é de Deus para a tua vida, é forte, eu vou falar, se não quiser me seguir, se quiser parar de me seguir, pode parar, só que eu vou falar o que Deus está mandando aqui, não é para você, esse homem está com segundas intenções, esse homem quer apenas te usar, esse homem quer apenas prazer, você escuta, porque Deus está dizendo que ele vai preparar, Deus vai preparar alguém que vai te honrar de verdade, Deus vai preparar alguém que vai cuidar do teu coração de verdade, Deus vai preparar alguém que vai te honrar como mulher e não como objeto, alguém que não vai querer apenas o teu corpo, mas vai querer construir uma história com você, escuta, porque o teu coração está vulnerável, tá? O teu coração está todo aflito, o teu coração está todo sem estabilidade, está sem proteção, é por isso que qualquer um chega, chegou com palavras bonitas, é um homem atraente, tudo bem, só que não é de Deus para você, não é, não é, e o Senhor está dizendo, descanse o teu coração, deixa eu cuidar dessa fase da tua vida, deixa eu sarar tuas feridas, deixa eu cuidar do teu coração, porque no momento certo, Glória, no momento certo eu vou colocar do teu lado, alguém que vai te valorizar de verdade, alguém que vai cuidar de você de verdade, alguém que vai te auxiliar de verdade, e o meu nome vai ser glorificado, então Deus te diz hoje, 27 de agosto, domingo, esse homem não é para você, abre o olho porque ele está querendo só te usar, só que Deus usa o profeta para te alertar, escapa-te pela tua alma e para ter um grande livramento, porque no momento certo Deus vai colocar do teu lado alguém que vai te honrar e te respeitar.